Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo chique aqui, graças a Deus. Palco do momento, Belém do Pará. Nós estamos indo fazer a coleta para ir para Itajaí. E eu estou conhecendo um caminho novo. Onde os bitrems fazem esse caminho, gente. Porque eu só conheço indo para um outro lado. E aqui eles falaram que é melhor. Deve ser, porque vai só uns 30 metros. Por lá é bem estreitinho, sabe? Por onde eu conheço. E agora, quando tem movimento, gente, do céu. E isso que a gente deixou já para sair bem cedinho. Devido ao trânsito. Eu resolvi de gravar agora para vocês, porque clareou já. Não é tão pertinho. Está um pouco distante. Aí, de lá mesmo, nós já pegamos a documentação e, olha, Santa Catarina. E é o que liga, como a gente fala aqui. Graças a Deus. Ai. Tem muita temperatura sozinha. Mas até que está boa a estrada. Para cá, por aqui. Porque por lá, por onde eu ia, estava bem buizinha. E muito estreito também, gente. Muito, muito, muito movimento. Bem ruim de passar. Agora estamos aí seguindo. Vamos passar uns 30 metros ali. Vamos aprender esse novo caminho. Ai, vazio. Pula. Uma selva. Nossa, eu não sabia que era aqui. Gente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, porque está pulando demais. Gente, como é longinho. Hospital Regional, doutor Abelardo Santos. Nossa. Eu estou conhecendo eles junto com vocês. Tô conhecendo eles junto com vocês. Tô conhecendo eles junto com vocês. Apesar de que eu gostei mais por esse caminho aqui. Apesar de que parece ser um pouquinho mais longe, mas a estrada está melhor. Ainda está melhor, gente. Ainda apesar de ser os buracos aí. Pelo outro lado lá, está terrível. Além de ser muito estreito. Tem que parar um de um lado para o outro passar. E assim vai. Vice-versa. Aqui, olha, aqui já é bem larga. Bem mais larga do que por lá. Outro dia, quando a gente for coletar, eu vou mostrar um trechinho. Já que tem que sair muito cedo para ir por lá. Porque o trânsito é intenso demais. Estamos quase. Faltar mais um trechinho só. Para poder chegar. Então, eu vou mostrar agora para vocês lá dentro, tá? Tá? Então, eu vou mostrar agora. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto